E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa Aniversário 4 E bem galera, seguinte, vamos lá né, o último episódio foi um episódio bom né, a gente dominou aqui alguns pedaços legais aqui E bem, o que a gente vai fazer agora? Basicamente a gente tá com o Truce e com o Grambetanha Apesar de que a gente tá pensando em atacar eles de novo, só que eu preciso tirar esses caras daqui mano Tipo, urgentemente, eles tão saindo de lá e eu acho que eu vou atacar eles tá Eu acho que eu vou de novo atacar esses caras, porque mano, tá muito fácil aqui, a coisa tá bem de boassa mesmo Pra eu atacar eles e bom que a gente já destrói, arrebenta tudo, esses caras Aí a gente já arrebenta tudo mesmo e já era mano, eles morrem pra sempre, a gente enterra Vamos fazer aqui uns Realm Arrange, não tem problema não, tá bom que melhorou um bocado O meu Over Extension tá meio bizarro né, mas enquanto eu tiver na guerra eles vão, vai sendo sumido Vai sumindo aqui, então tá de boa É... O meu Administrativo Eficiência tá 15%, então quer dizer que eu tenho uma redução de 65% na criação de core Olha que bizarro, 65% de redução de custo de core, mano, é muita coisa, é muuuuuita coisa Eu pago só 35%, cara, é bizarro, mas é muito mesmo, muito mesmo, bastante Mano, eu tô com dois líderes né, eu tô esquecendo essa porra, dois líderes sobrando aqui Deixa eu ver aqui, calma aí Ó, tem... esse líder aqui vai pro saco, tá? O Giovanni O meu Almirante pode ficar, o meu Almirante sem problema não E em relação à ideia, eu ainda não vi o que a gente vai pegar, a gente não pode pegar ideia militar Eu vou dar uma olhada pra ver que combo a gente pode fazer né, que combo da hora Bem, na verdade eu vou fazer isso agora, vou dar uma olhada aqui pra ver o que que rola Na verdade eu vou dar uma olhada aqui, nem preciso de parar né véi Ó, a ideia humanista ela é boa, é, mas enfim, ela não vai ser tão necessária assim, entende? É, tipo, na hora que eu começar a dominar a região dos otomanos mais forte né Aí a coisa vai começar a ficar um pouco mais complicada em relação à religião né, e tal, RU Mas não vai ser tão complicado assim, porque o nosso país já é muito grande Então aquela área não vai influenciar tanto o peso dela, não vai ser tão grande no nosso RU né, querendo ou não A ideia de expansão é muito boa, o colonizador eu provavelmente não vou usar muito Eu vou tacar ele em algum canto, começar a colonizar algumas coisas, mas não vou, não é algo que eu quero investir né Porque o nosso foco aqui é formar o Império Romano, porém o mercador é muito bom Esse bagulho aqui acabou aumentando o negócio também e tal, enfim, são coisas banais ali né A ideia econômica é muito boa, ela é muito boa mesmo, a ideia econômica é boa Mais 10% a gente deixa na text modifier, menos construção aqui, custo de construção e blá 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 Enfim, é excelente, tudo muito bom, tem também diminuição da manutenção do exército Que é excelente pra gente ter um exército gigante A ideia inovativa não compensa mais pegar ele, mais pra início do jogo A ideia religiosa só na frente né, se tiver muito problema com R1 e se eu escolher não pegar a ideia humanista Agora, existe uma ideia que realmente pode ter um impacto muito grande logo de cara né gente Que é a ideia de trade certo, a ideia de trade ela consegue fazer bastante coisa por mim certo Porque eu consigo, mano, ganhar muito dinheiro, mais ainda né, com comércio Aí vocês falam, cara mas você já domina os nodes que você coleta né, comércio ali e tal Mas dominar não quer dizer que eu, é, não é só isso, você não precisa de trade power só pra dominar os nodes que você coleta Você precisa de trade power, principalmente nos outros trade nodes que levam o trade pro seu trade node né Então você precisa de dominar basicamente toda a rede de comércio E isso aqui acaba melhorando muito esse ponto certo, e aumenta a trade range e tal Então com esse mais trade range aqui, capé que eu consigo fazer comércio até no outro lado do planeta Enfim, é muito bom tá, ele me dá 3 mercantes a mais no final das contas E além disso também, ele vai gastar os meus pontos diplomáticos que eu tenho pra caralho Eu tenho muito ponto diplomático véi, muito ponto diplomático Eu tenho mais ponto diplomático do que administrativo, porque administrativo eu gasto né, com alguma coisa Diplomático não, aqui logo de cara ele vai me dar mais 5%, mais 20% de global trade power O que já melhora demais, daqui a pouco eu já pego mais um mercador Enfim, é uma coisa que te dá dinheiro muito rápido certo E pra gente que tem que manter a superioridade muito forte né, compensa pra caramba Mas enfim, vamos lá, a gente vai trazer a galerinha toda pra cá né, vamos ir transportando eles ali Eles já estão saindo, porque senão eles vão ficar exilados e vai dar merda Não rola né Meu Deus do céu, tá todo mundo aqui, tá dando atrito Tá atritando, tá atritando, meu Deus do céu Atrito Senhor Atrito senhor Eu vou separar eles aqui um pouco O re volta O re volta Oh meu Deus Vamos lá Eu nem desativei meus fortes ainda né, nem preciso também Por enquanto não Ah, eu preciso de dar embrace É não, vou desativar assim porque eu preciso de dar embrace no bagulhinho Pum, já era Inclusive o meu truce aqui com esses caras acaba Ah, já acabou Que bom Não, mentira, acabou não É 92 Eita Demorou pra caralho E Portugal Portugal também é 81 Meu Deus, tudo muito fodido Aqui ó, posso pegar mais um mercador Beleza Esse mercador eu vou colocar em algum Mano, trade note pra gente colocar esse cidadão É o que não falta, tá É o que não falta, realmente A gente pode colocar esse cara onde? Deixa eu ver aqui Mano Aqui ó, a gente poderia colocar ele aqui A gente pode 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 colocar Mano, a gente pode colocar ele em 50 milhões de lugares, velho Eu tô quase colocando ele aqui, tá Pra transferir mais Mas ali já tá 90%, então acho que não ajuda tanto Então, aqui já tem um já que tá transferindo Eu vou colocar esse aqui, ó Tá Vou colocar ele aqui Acho que é a melhor opção Aumenta um pouquinho ali, né Beleza, ok Aumenta os nossos ganhos aí De comércio Não aumentou tanta coisa Eu também não tenho tanto mais embargo Até porque também os países começam a falir, né Como eu já domino o comércio, a economia mundial Se eles não embargam em mim Basicamente Estão Assinando a carta de falência Dos caras, né Tá Eu vou Eu já tenho o claim nessas duas regiões aqui Vou fazer claim aonde agora Vou fazer claim aqui no litoral deles, né Na Normândia Ha, ha, ha Ó, a Dita Normândia E... ok Vamos atacar A Austria me ajuda na guerra Eu não preciso, tá Lubeck vai vir também Lubeck fica aqui no canto, né Outside também Fica aqui Nem vai fazer cosquinha, tadinho Então, ok Ah, eu tenho... Ok, o Arx, Austria Ah, eu não tenho Casus Belly Ué, como assim eu não tenho Casus Belly? Você tá de zoeira comigo, parceiro Você tá de zoeira comigo Só pode Eu não tenho Casus Belly Com um desses caras Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Você tá... Você tá de brincadeira comigo, meu querido Só pode tá de zoeira com a minha cara, velho Pelo amor de Deus, mano E é verdade, mano Eu não tenho Tá bom, tá bom Como que dá tempo De eu reduzir meu over extension aqui, né Recuperar um pouco mais minha power Dá um sossego, né Tem uns caras aqui que tão querendo... Em Lyon Aqui, ó Os caras tão querem revoltar Pra revoltar Acabo com eles em dois segundos Brandenburg tá me chamando pra uma guerra contra Bohemia e Salzburg Ok, eu aceito Tá Porque... Eles tão muito batata É... Ah, na verdade, Brandenburg ganha sozinho deles, tá A Bohemia perdeu todos os aliados deles A última guerra que eles perderam pra Brandenburg Fudeu tudo ali e tal Eu só vou ativar os meus fortes que ficam aqui na fronteira E outra coisa Eu preciso de melhorar esses fortes, tá Verdade Eu só não vou melhorar agora Porque eu preciso de junta de dinheiro pra dar embrace na instituição Mas... Enfim A gente precisa, precisa E não só isso Eu vou levar esses 32k aqui pra cá Pra gente dominar A Al-Sai Onde que é a Al-Sai mesmo? Aqui, ó Hum... Mas eu não consegui entrar aqui, né Verdade Tá, então eu vou ficar aqui mesmo Não tem problema, não A gente vai dominar tudo aqui, beleza A gente já vai avançar ali Vou deixar esse cara aqui Beleza, ok Já tá tudo no gatilho aqui, mano Só... Só fazer um... Um... Um claimzinho aqui Já era Fazer claim aonde? Aqui, ó Que é a capital Ok De national rest Mais um de mercantilismo Obviamente A gente tá com 56 de mercantilismo Puto pariu, moleque É mercantilismo demais, mano Quando... Ah, aqui, ó Vai acabar agora O mover extension Aí A gente vai nadar na grana de novo Aí, ó Finalmente Muito bom Grana E a gente tá quase no force limit, né Sim A gente tá mantendo um exército muito bom Uma marinha muito boa E mesmo assim A gente ainda tá mantendo Um dinheirinho da hora E com todos os advisors nível 3 Mano, tá excelente Tá perfeito aqui, tá Tá suave nas naves Tá, eu vou... Cadê minhas embarcações? Eu quero ver elas Isso Aqui Tá, os meus galeões estão aqui Acho que eu não tenho mais galeão por aqui, né Acho que não Eu tenho 80 e poucos galeões ali, né Tem uns barcos de transporte aqui também Um barco leve ali Ok, eu vou juntar com esses daqui Vou colocar pra construir alguns galeões, tá É... Enquanto a gente tá aqui de boa Até porque também na última guerra que eu fiz com eles Eu perdi galeões, né Então a gente já tenta recuperar aqui o que a gente perdeu Vou colocar por aqui mesmo, tá Foda-se se demora mais Vou colocar aqui na península da Ibéria Pronto Então, maravilha Ahn... Inclusive deixa eu dar uma olhada na marinha dos caras, né É, a marinha deles já tá bem fraca, tá Já enfraqueceu pra caramba Se bem que boa parte do que eles perderam Heavy Ship até que eles têm Mas Light Ship eles perderam bastante Só que os Heavy Ships deles não ficam aqui, né Os Heavy Ships deles ficam boa parte lá no Novo Mundo Eu não vi muito Heavy Ship deles aqui Então, enfim Não influencia tanto Influencia E tem esse cara aqui, mano Sai, sai Tem nove caras ali ainda Meu Deus do céu De onde que esse cara... Como que esse cara tá ali? Senhor do espaço Traz aí pra cá Acho que já dá pra fazer já o... 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 Não dá não Meu Deus do céu Tá difícil, hein Os caras tão em guerra com o Passai lá no... Nas... Nas índias Os caras tão em guerra na Zíndia, mano Boa Ah... Beleza Mais um mês e eu já consigo atacar Beleza A capital deles fica em Maine, na verdade Ok Não sei o que que eu faço aqui Eu vou fazer aqui mesmo Beleza Então temos agora o Clay A guerra lá da Boêmia Eu nem preciso de fazer nada, não Também aqui em Portugal Eu já posso fazer Clém aqui Na única região que me interessa, né Já posso tirar, inclusive, também Já coloco pra fazer em outro lugar Vamos declarar a guerra Boo Seus puto Já vamos dominar a província em dois segundos Os britânicos vão entrar na guerra Pode vir pro papai Ao sair eu acho que também vai... Mano, que... Eita, cuzão Como é que eles entraram aqui? Mano, nem... Nem eu sei Sai não Sai mesmo Deixa eu ir lá, velho Mano, eu nem vi esses caras então Quem que são esses caras? Ah, é Salzburg Salzburg fica aqui, ó Aqui, ó Ah, mas eles... Ah, é porque eles derrubaram o forte mesmo Ok Não faz tanta diferença assim Eles vão perder a guerra de todo jeito Ok, vamos lá Ahn... Eita, eu preciso de uber esse forte aqui primeiro, né Não dá pra invadir lá Não, não dá, não Eita, não Está ok Eu vou mandar esse cara aqui forte lá Acho que eu não consigo mandar aqui não, né Não Infelizmente Vamos dominar ali a Normandia Tá, agora a gente vai começar a dominar esses caras aqui Estou sem general indo pra cima, hein Eles dominaram outro forte Esse aqui é forte nível 2 Eu preciso de melhorar meus fortes aqui, mano Então eles dominam muito rápido E fica... Fica uma bosta a defesa É, já era Por favor, Brandenburg Faz paz rápido aí pra nós Ok, não Né Está meio chato isso aqui Nossa senhora Perdi a estabilidade Não vou perder aquele tanto de dinheiro, não Senão eu não vou conseguir dar embrece nunca Vou vir aqui Ah, não vai dar pra salvar O cidadão ali, não Ok, vamos Vamos continuar expandindo aqui, né Enquanto isso Deixa eu pegar aqui meus Minha embarcação Minhas embarcações queridas Minhas maravilhas E vou pegar também as minhas Minhas barcas de transporte Isso Obrigado E a gente vai ter que começar a pensar como invadir aqui Porque eles estão com 61k de soldados Então eles tem gente pra caralho, tá Eles tem muita gente aqui, velho Daria pra eu tentar forçar, né Chegar mandando Por que que não tem vantagem mesmo de farmlands Mas eu vou ter desvantagem de desembarque Essa desvantagem aí, né Que é um debuff de desembarque Então, enfim Mas eu vou tentar forçar ali, tá Eu tô com nível 22 também De negócio Eles estão com É, eu tô com vantagem em relação ao exército com eles A qualidade do meu exército é bem superior à deles Isso é incontestavelmente incontestável Agora eles estão vazando, moleque Vaza mesmo Isso mesmo Vaza, moleque Some Sai da minha Sai pra lá Vamos derrubar Londres Vem com o papai Onde que eu derrubei? Foi aqui? Foi Deixa eu destruir a Al-Ausraia aqui Esses carinhas podem vir pra cá Acho que o próximo cara que eu tenho que destruir é os otomanos Inclusive, deixa eu fazer aqui um spray network neles Eles estão em guerra com quem? Eles estão em guerra com alguém Tá, eles estão em guerra com os caras nada a ver Eles já não tem trouxe comigo Já dá pra até invadir eles mesmo de boa Em relação à Tunísia Não caga nem em cheira, não Dominar ou não, eles já não faz tanta diferença Eu acho que o que eu preciso dominar é Burgundy aqui, ó Por que eu preciso dominar Burgundy? Porque ele faz parte da França Da região da França, tá? É, faz parte da região da França, acredite ou não Inclusive, eu tenho que ver os aliados deles Nassau e Lidia, tá de boa Se você ver aqui, ó, no mapa de regiões Aqui, ó, a região da França pega essas duas regiões Inclusive, a capital de Burgundy, tá vendo? De resto, é só essa região aqui E algumas regiões ali da Grã-Bretanha Mas tem duas regiões aqui que é de Burgundy Eu preciso de fazer clay neles Então, vamos fazer Não dá pra ir pra lá Não dá pra ir pra cá Não dá pra fazer porra nenhuma Os caras tão querendo me atacar aqui, isso mesmo Eu vou ganhar mais um Mais um mercador? Não sei Tá, eu tô com muito ponto administrativo Meu santo cristício Tô com muito ponto administrativo Tá me deixando puto É Que Londres não vai demorar a cair Eu vou mandar 65k ali Foda-se, foda-se atrito Ah, se bem que o atrito tá 0.7 Porque os meus genais aqui são muito bons em manoeuvre Não são tão bons assim Mas são bons Ok Os meus galeões estão prontos ali Vou até inclusive juntar eles Oi galeões Vamos Nossa, mas eu perco que eles estão com um monte de barco Tá, merda Ah, eu tenho 29 galeões aqui Pô, o que eu tô fazendo Não, eu posso atacar Esses caras aqui de boa Eu posso até perder uns galeões, mas eu vou mandar tudo em cima Que nem um retardado É nóis Ganha de mil, otário Vai lá, vai Nossa senhora Agora eles estão com um heavy ship ali Vixi, aí botou medo Aí botou medo Aí não vale não Ó Aconteceu uma batalha ali em Londres Tá, essa aqui eu já esperava Aconteceu uma batalha em Londres e eu não conseguia ganhar não Já era que eu nem tava pensando em atenção ali Ok Oh, eu tô de ma... Nossa, de novo, velho De novo, tá no máximo, mano Puta merda O que eu faço, velho? No momento tá ali Não tem o que fazer Tá, maravilha Acabou a guerra Ih, eu ganhei favores ainda por cima Eu nem fiz nada Eu só me defendi ali Vou juntar aqui, beleza 48 Ah, moleque Ah, moleque Tá Ih, tinha um aqui sozinho Ok Consegui aqui mais um negocinho desse Diminuir a manutenção Mais um de ir no absolutismo Acho que esse ir no absolutismo aqui vai ser melhor Inclusive deixa eu dar uma olhada no meu absolutismo Eu não sei quanto é que eu tô 89 Hum É, tá bom A quantidade de absolutismo que eu tenho Tá bem... Ah, não Esse aqui é o quantidade de massa, mano Eu tô com dois de absolutismo, na verdade Bem bosta Mas enfim Eu não foco muito em aumentar o absolutismo, cara Mano, esse jogo, na verdade Ele tem tanta mecânica Mas tanta mecânica Mas tanta mecânica É tanta coisa Que, mano É difícil, velho Não dá pra ver tudo, velho Deixa eu botar esse trade range aqui Tchau Ô, meu filho Vamos Aqui é forte nível 6 Aqui é forte nível 7 Ok Vamos mandar esses dois juntos Enquanto isso Eu vou Arrebentar aqui a boca do balão Vocês viram aqui que eles estão com 60 e tantos mil? Tão Ho, 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 ho Ih, cuzão Ficou olhado Nossa Ele fez uma merda muito grande Puta merda Meu querido Você fez uma merda gigantesca Você ilhou seus caras Não, mentira Não, não é que não ilhou não Não é que não ilhou isso? Nossa, senhor Só não foi stack wipe, né Pra ficar feliz Mas tudo bem Manda esses caras aqui Tem um cara bom de seed Deixa eu ver se meu general aqui Não Não Yeah Esse cara vai pra lá O resto vai ajudar aqui a Conquistar essa região aqui Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Você divide Vem pra cá Você divide de novo Vem pra cá E aqui A gente divide isso aqui E vem pra cá Muito bom Vamos dominar tudo isso aqui Aê Acabou aqui Beleza Dominar lá E Eu acho que aí acabou Aff, um líder militar vazou, véi Ô líder militar Mas tudo bem Eu tô com 93 Mano, qual que é o líder militar que saiu? Deixa eu ver aqui Calma aí Não é, não contratou não Nossa Nossa O cara tem 6 de seed 6 6 Eu nunca Nunca Na história do Europa Universal Eu saí com um cara com 6 de seed Nunca Eu juro De pé junto Nunca saí com um cara com 6 de seed Eu podia ter dado seed aqui Pra acabar com seed de Londres mais rápido também Eu sempre esqueço essa porra Eu sei como é que funciona E eu esqueço Meu Deus Eu sou Eu sou o gênio Cara 6 de seed Nossa Meu amigão Pra quem é o armão Eu queria ser o sonho O sonho Sonho se tornando realidade Fiz Nossa 6 de seed Que delícia Puta que pariu Tá doido 6 de seed Vou fazer o seguinte Vou pegar um aqui Esse cara aqui Que tá sem em general Botar um cara de 6 de seed aqui Já era Olha isso Olha o tanto que ele agiliza O seed É bizarro Nossa Já era Não tem nem o que falar Não Tá doido Só não dá pra me chegar ali Beleza Vai lá e domina tudo Parça Vai lá e domina a porra toda Consigo vir pra cá Não Mas eu consigo vir pra cá Beleza Vamos ver aqui Ah Os caras tão me atacando aqui Oxi Tá É o alçar aí né Essa porrinha aí Vou ativar os meus fortes aqui Só pra ele Não avançar Ser caídos aqui com o forte O que aconteceu com o menuzinho Que tava aqui Não Esse menuzinho aqui é importante Mas tem que deixar esse aqui Sempre Always Eu vou dominar essas regiões aqui Os otomanos Região da Grécia Balcãs Famoso Famoso Balcãs Ah os caras me atacaram Eu nem vi de novo Deu um pau neles de novo Oh meu Deus Quando a qualidade de exército é superior Mano Não tem como É Bizarramente bizarro Seed 6 Véi Seed 6 Mano Eu nunca tirei um general na minha vida Com o Seed 6 Eu juro Juro Eu custo tirar um general Com 2 3 De Seed Com 6 Mano Nossa Esse jogo tá querendo Tá querendo me deixar emocionado Na moral Tem condição não Pô os caras fugiram ali Fugiu mesmo Mano O Seed agora É rapidão Dois segundos Eu acabo com o Cast Seed Véi Tem nem graça Não existe nem forte pra mim mais Tá louco Eu não consigo Ah não Eu consigo fazer É Consigo fazer pá separado Com a Grambetanha Muito bom Acho que agora eu vou dar uma farmada De Power Projection Tá Talvez dá um humilhete Não sei Vamos ver o que eu vou fazer Nossa 3D Fishings mais 10 Mas eu prefiro esse aqui Spy Nature Construction Boa Vamos acabar aqui também E aí vai ficar top Os caras tão tentando aqui fazer Seed Calma aí Não consegue nada não Vamos véi Boa Não Eles dominaram aqui embaixo Nem sei mais E eles dominaram um forte nível 6 Enquanto ele tava desativado Que fim da mãe Não tem esses dois aqui Vou dar eles pra cá Os caras tão correndo Beleza Correm mesmo Que o bicho vai pegar Só vai agora Leve o Stack Warpon pra nós Por favor Obrigado Nem precisava desse cara aqui Esse outro vem pra cá E o outro que tá aqui Pode vir pra cá Só que antes Eu tenho que dominar esse canal aqui Canalzinho aqui da Irlanda Eles vão ficar fazendo blockade Mas isso não adianta nada Pra eles não né Porque eles já perdendo todo o território aqui Blockade vai ser Vai adiantar Se eles tivessem Tipo a guerra tivesse pau a pau né Fria Tivesse uma guerra fria Tá Meu cara bom decide Tá aqui Vem pra cá Vem pra cá meu filho Alçai A Áustria tá dando acesso Com a tarpa Essa porra Parece que tá Não Pelo amor de Deus Faz isso não Tá ficando junto com eles Tá me deixando puto Deixa eu ver Se eu consigo fazer de paz Aqui já com eles Eu tô com 62 Warscore em cima deles Em tese O que eu quero É As regiões que eu tenho Clã É o meu objetivo Que é aqui O que mais Aqui Nossa 84 Ai Com isso aqui Eu conco o quanto De Power Projection 30 Tá ótimo Tá bom Não vai ser tão caro Né Até que fica de boa Tá Eu vou trabalhar Pra tentar conquistar Esses territórios aí São territórios com muito Developed também Ai garra né O foda é só As colônias deles Isso que agarra muito Oh meu Deus De novo Tô com muito Administrativo Power Que que é isso Que que é isso aqui É uns Pretender Dos Otomanos Rebelando Ok Acho que agora Acabou aqui Né Espero que sim Aí eu vou dominar Tudo aqui E ver o que eu posso Fazer Vamos lá Ok Por enquanto ainda Vou manter minhas Relações de boa Com a Austria A gente tem muito Que dominar ainda Antes de pensar Em Fazer inimizades Com a Austria Tá Não dá Ainda não dá Dá pra dar uma segurada Né Tentar ver Como é que rola Eu precisava De destruir Mano Essa marinha deles Deixa eu dar Uma Zoada Aqui Tchau Deixa eu juntei Essas caras aqui De novo Mas eu acho Que seria interessante Eu Levar eles Embora Oh Meu Deus Tá complicado Viu mano A marinha deles É muito mais rápida Até porque É lightship Lightship É muito mais rápido Nem se compara Vou ter que cercar Ah Ah moleque Aí Agora eu quero ver O que vocês vão fazer Agora eu tô curioso Pra saber Ou vocês vão ter que vazar Pra América Ou Vocês vão morrer Aqui Ah Finalmente Encontrei Só que eles estão Com oitenta e tantos Mil barcos Só que boa parte É de lightship Na verdade é só lightship Eles vão perder tudo Realmente Perderam tudo Perderam instabilidade Prefiro ganhar 3 de inflação Estabilidade nível 3 Perder 1 É fudido Por que esses caras Ah Eles tem uma ilha aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá Daqui a pouquinho Vai dar pra fazer a pasta Só ter paciência Paciência Manemolência Deu nem cosquinha Nos meus galeões Deu nem cosquinha Nem fez cosquinha O que eu vou fazer Eu vou juntar Todos os meus galeões Aqui Pra ver se eu consigo Destruir o mais possível Deu barco deles Porque eu vou dominar Essa região aqui Dominando O barco deles Vai ser obrigado a sair Aí já era Pronto Deu stack wipe Bom Galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Certo Próximo episódio A gente já faz paz Aqui com os britânicos Vai dar pra fazer A paz que eu quero Dominar essa parte norte Aqui né É O problema é que O custo Pra anexar Quando você tá fazendo Uma guerra Indireta É o dobro né Então em tese Se fosse uma guerra direta Eu anexaria o dobro Mas é só formar uns pontos Aqui uns power projection Poderia dar humilhante Mas eu quero expandir Porque a gente Não tem tanto tempo Assim A gente tem que expandir No mais rápido possível Aí depois eu faço Passo com Provença Anexo tudo ali também Depois eu já vou ver Se eu já gatilho Aqui uma guerra Contra Burgundy Pra eu dominar Essas duas regiões Aqui também Talvez eu domine tudo Não sei Vamos ver E aí se pá Eu já começo aqui A pensar numa guerra Contra a França Porque logo Quando eu terminar Isso aí A França já vai ter Terminado o Truce E aí a gente já Domina quase toda A região da França Que só vai faltar O restinho da Grã-Bretanha E aí depois a gente Volta aqui A gente volta aqui Nessa Nessa partezinha aqui Portugal Que a gente já Não tem Truce Mas enfim A gente já acaba Com a porra toda Aqui na Europa A gente acabando Com a Europa Aí volta A parte que vai ser Mais garrada Na verdade Que é a parte Dos otomanos Porque na verdade As guerras Contra os otomanos Elas são demoradas Esse que é o grande problema E é muita região Pra dominar aqui Tem que dominar tudo isso aqui Tudo isso aqui É muita coisa O bom é que é um país só Então a gente vai Sovando ele ali Amassando 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 Criando uns vassalos também Pra ver se a gente consegue Dar reconquest Que nem eu fiz com a Servo Vou criar aqui também A Bulgária Vou criar o que der Se der pra criar Uns manlux aqui Eu vou criar também Vou sair recriando Tudo aí Pra fazer o máximo possível De expandir mais rápido Mas enfim Eu vou encerrar de brinquedo Se você não for Se você quiser deixar seu like Se você quiser também De curtir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal está na descrição E isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui E aí